Sem deixar rastro, sem explicar qual a razão Me deixando aqui, tão sozinho Sem teus braços pra me abraçar Sem teus lábios pra beijar Estou igual um passarinho procurando o ninho Que o vento levou como beija-flor Em busca de uma flor No galho que o tempo secou Estou perdido e tão carente Procurando alguém que o dia me deixou Na solidão e machucou meu coração Você mentiu quando falou pra mim Que me amava e que queria ter Um homem como o meu Quem me deixou aqui, tão sozinho Sem teus braços pra me abraçar Sem teus lábios pra beijar Estou igual um passarinho procurando o ninho Que o vento levou como beija-flor Em busca de uma flor No galho que o tempo secou Estou perdido e tão carente Procurando alguém que o dia me deixou Na solidão e machucou meu coração Eu vou pedir pra eles continuarem Porque é só um minuto Desejando a todos uma boa semana Estejam com Deus durante a semana E amanhã tem o nosso Arte Opinião Compacto De nove às nove e trinta Eu espero você E no próximo sábado Sempre aos sábados Às onze horas da manhã Estou perdido e tão carente Estou procurando alguém Que o dia me deixou Na solidão Que machucou meu coração Você mentiu Quando falou pra mim Que me amava E que queria ter Um homem como eu E me deixou aqui Estou sozinho TV Leste Uma TV de primeira Boa tarde O Esporte Fantástico Começa com um alerta aos pais É preciso muito cuidado Na hora de colocar os filhos Numa escolinha de esportes Infelizmente Muitas crianças Já foram vítimas De treinadores pedófilos O caso mais recente Aconteceu numa escolinha de futebol No interior de São Paulo O campo de terra Hoje está assim Alagado e vazio E pensar que até poucos dias atrás Dezenas de meninos carentes Se divertiam aqui A escolinha onde eles treinavam Duro para se tornarem jogadores Virou caso de polícia Em Sorocaba Interior de São Paulo Na casa de uma família humilde Da cidade As chuteiras Ficaram de canto Agora elas trazem Lembranças dolorosas Para esse garoto De 12 anos Durante 4 meses Ele sofreu abusos Do professor Que devia ensiná-lo A jogar futebol O homem que provocou Tanto sofrimento A essa família É Sérgio Azanha De Camargo De 43 anos Ele foi preso Em flagrante Quando abusava De um dos alunos Para conquistar A confiança das vítimas O professor Fazia os garotos carentes Sonharem com a possibilidade De ganhar dinheiro Com o futebol Ele dizia Que iria levá-los Para jogar em times De São Paulo Do Rio de Janeiro E também queria Comprar chuteiras Para eles Depois do treino Ele esperava A maioria dos garotos Ir embora E pedia para um ou dois Ficarem aqui Aí ele os convencia A entrar nessa mata Que fica ao redor do campo E passava a coagí-los E tudo era pensado O professor Chegava a estender Um lençol Para abusar dos meninos Depois Os ameaçava Para que eles não Comentassem nada Com as famílias Falava que tinha Uma gangue lá Quer matar nós Se ele contasse O contasse E foi isso Esse homem Frequentador do parque Não quer se identificar Foi ele que desconfiou Do professor Resolveu segui-lo E flagrou o abuso Na hora que eu vi Ele estava descendo Daí como eu conheço O parque Eu fui por outro caminho E fiquei ouvindo A voz deles Daí uma hora A voz parou Da hora que eu cheguei Próximo Na moita Ele já estava Beijando um menininho Na boca A polícia acredita Que o professor Tem abusado De outros garotos Do time Todos com idade Entre 12 e 15 anos Ele costumava Viajar com os alunos Para jogos Em outras cidades E numa das vezes Que ele levou as crianças Jogar fora da cidade Ele Durante a noite Ele molestou Algumas crianças Segundo a própria vítima Em que todos Os demais jogadores Teriam percebido Ouvido ruídos Atletas profissionais Já passaram por dramas Parecidos Quando começaram No esporte Na época Em que jogava No Corinthians Ouvido ruídos Ouvido ruídos